Você já esteve nessa situação de ir até um site para comprar aquele mousepad novo que acabou de lançar, chegou no carrinho da loja e o que acontece? Sim, o site para de responder. Ou pior ainda, você estava preparado para comprar o ingresso daquele campeonato, apertando F5 toda hora, até o momento que os ingressos são liberados e... Sim, o site também parou de responder. Você tenta acessar de novo e agora não carrega mais nada. Quer saber por que isso acontece? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo sobre o assunto e como isso pode ser resolvido. Fala, tribo! Beleza? Meu nome é Gabriel Adbiasi, eu sou liderança de infraestrutura aqui na Tribe e estou aqui para explicar de uma vez por todas por que os sites caem. Mas antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos interessantes sobre tecnologia e programação. E deixe seu like aqui também, é claro, né? E agora, bora entender as possíveis causas para o travamento em um site. O primeiro cenário e o mais comum é quando o servidor chega em sua capacidade máxima e não consegue mais responder todo mundo de uma maneira rápida. Quando isso acontece, nós dizemos que o serviço está saturado. Ou seja, ele está respondendo tantas requisições que os recursos de infraestrutura não estão dando mais conta do recado. E a saturação pode não ser apenas no servidor. Pode acontecer também em outros serviços, como no banco de dados, por exemplo. Talvez esse banco de dados não esteja aguentando a quantidade de dados que o próprio servidor está pedindo, fazendo com que o site inteiro fique lento. A gente chama o serviço causador deste problema de o gargalo do sistema. O segundo cenário, e também o mais perigoso, é quando o site está sofrendo um ataque de negação de serviço, ou o DOS. Mas imagine isso como uma quantidade enorme de bots acessando o site com o objetivo de sobrecarregar o servidor e não deixar as outras pessoas acessarem. Existe também a versão mais perigosa deste ataque, onde o acesso dos bots vem de vários lugares diferentes no mundo. E a gente passa a chamar isso de ataque de negação de serviço distribuído, ou o famoso DDoS. Mas e agora? Como trabalhar para que isso não aconteça? E é isso que vamos falar agora. Mas antes, não esqueça de deixar o like neste vídeo se ele estiver sendo útil para você. Geralmente, as empresas possuem equipes de infraestrutura, que são responsáveis por manter tudo o rodado direitinho. Mas é impossível esta equipe ficar 24 horas por dia acompanhando os gráficos de acesso para agir quando precisar. Então existem algumas estratégias para automatizar este processo. Por exemplo, é possível configurar para que os servidores escalem de maneira automática, de acordo com a quantidade de acessos. A gente pode fazer isso de duas maneiras. A primeira delas é o que a gente chama de escalar verticalmente, que é quando a gente aumenta a capacidade desse único servidor, aumentando o tamanho da CPU ou memória RAM, por exemplo. A segunda maneira a gente chama de escalar horizontalmente, que é quando a gente aumenta a quantidade de servidores, para dar conta da demanda de acessos. Quando os acessos diminuírem, essa mesma configuração também diminui o tamanho da CPU e da memória RAM, ou desliga os servidores extras, para economizar na conta do final do mês. No caso dos ataques, existem diversas ferramentas e serviços que nos protegem desses cenários. Um firewall bem configurado, por exemplo, já bloqueia grande parte desses ataques. É possível também contratar empresas de proteção que ficam na frente dos nossos sites, onde o atacante precisa primeiro enfrentar a empresa de proteção, antes de alcançar os servidores do site. Alguns exemplos de empresas de proteção são a ClockFlare, a Akamai, a Amazon, entre outras. E aí, o que você achou? Deu para entender um pouco dos desafios de manter um site no ar quando muita gente está querendo acessar? Se você já pensou em trabalhar com tecnologia e ser essa pessoa que cuida e gerencia os maiores servidores do mundo, programação pode ser o caminho para você. Então, eu te convido a explorar o nosso canal aqui no YouTube e acessar os links aí na descrição para conhecer um pouco mais sobre a Drive e sobre a formação e desenvolvimento web que a gente oferece. Obrigado. 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 Obrigado.